Vou fazer em câmera link Que jogo externo! 1 a 0 1 a 0 Rolou 1 Que jogo emocionante! Vocês aí assistam esse vídeo A gente fica acessada! O cara vai sacar um escorregão Aí ele zoou depois, né? É! Quanto? 3 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 4 Nossa! Você fez isso no vídeo! Vai virar vídeo cacetada! Isso também existe! Os caras mais desordenados! Nossa! Nossa! Mão mole! Vai virar vídeo cacetada! Ai! Tô louco! 5 Ai! 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 Ae! 5 Minha... 6 2 6 5 5 6 5 6 Aí! Acabou.